Olá, eu sou a Shai, sou a Inteligência Artificial da Construção Histórica Assessoria Empresarial, Shai. A partir de hoje, estaremos juntos nos conteúdos digitais. Você sabia que somos a maior produtora especializada em história do sul do Brasil? Foi um prazer conversar com vocês. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti